A Comissão de Finanças e Tributação aprovou um projeto de lei que obriga o SUS a oferecer cirurgia plástica para lábio leporino. Pelo texto, o Sistema Único de Saúde também será obrigado a garantir o tratamento pós-operatório. Uma em 650 crianças nasce com lábio leporino, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação torna obrigatória a realização pelo SUS da cirurgia plástica corretiva, junto com os tratamentos pós-cirúrgicos necessários. O autor da proposta quer que todos tenham acesso garantido a esses procedimentos. Se nós pudermos amenizar a dor dessas famílias, não somente pela questão da reparação no lábio das crianças, mas também a dor dessas famílias em relação à questão psicológica. Todos os dias, tirar dessas crianças, muitas vezes, hoje a vergonha que elas têm de ir para uma escola. Este especialista considera a proposta boa, mas tem receio de que ela não seja colocada em prática por falta de estrutura no SUS. No núcleo hospitalar de um estado, as dificuldades que são muitas, então você não tem como. Se você pegar um número X de pacientes e dizer assim, esse aqui seria escolhido para resolver, tudo bem. Mas todo dia nasce uma criança, nosso ambulatório todo dia é um caso novo que chega. O projeto está sendo analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para o Senado sem a necessidade de passar pelo plenário da Câmara.